Olá, boa noite. O dia seguinte, depois de ser palco de um julgamento histórico para o país, a capital gaúcha volta à rotina. Vamos mostrar a repercussão do resultado da sessão do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que manteve a condenação do ex-presidente Lula. Veja também os desafios da sociedade com o envelhecimento da população, o adeus a um amigo, a homenagem da TVE ao cinegrafista Carlos Alberto dos Anjos, o cobrinha, e os gols da dupla Grenal em mais uma rodada do Gauchão. Depois de ser palco de um julgamento histórico para o Brasil, a capital gaúcha retomou hoje a rotina. Os desdobramentos da condenação de Lula e o futuro da política nacional foram assunto nas ruas da cidade. Mesmo com a sentença do Tribunal Gaúcho, que enquadra o ex-presidente na lei de ficha limpa, o Partido dos Trabalhadores lançou hoje o nome de Lula como pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições desse ano. Um dia após o julgamento do recurso de Lula, Porto Alegre voltou ao normal. Em frente ao Tribunal Regional Federal, onde centenas de jornalistas acompanhavam o evento, carros e pessoas circulavam tranquilamente. No entorno do Parcão, ponto de concentração dos manifestantes contra o ex-presidente, a situação era a mesma. No anfiteatro Pôr do Sol, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, onde os movimentos sociais em prol de Lula se reuniram, a quantidade de lixo jogado no chão deu trabalho aos garis e incomodou os comerciantes. A única coisa que ficou é o lixo para trás, né? Essa pessoa não tem como... não sei como é que é, tem que cada um tirar o lixo deles, daí não tinha isso aí. Até fiquei aborrecido em ver isso aí, muito lixo. Apesar da grande movimentação de pessoas, de protestos, desvio e bloqueios de vias, os esquemas de segurança e de trânsito se realizaram conforme o planejado, de acordo com os órgãos responsáveis. Com a estruturação deste acampamento e a consequente manifestação neste local, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Tivemos também manifestação de outro lado, no Parcão, onde também não tivemos o registro de nenhuma ocorrência policial. A gente não teve engarrafamentos importantes na cidade por consequência dessas manobras, que foram muito bem planejadas e executadas. A desmobilização de todo esse processo também foi muito tranquila, aconteceu de modo muito... dentro da normalidade, dentro daquilo que tinha se previsto. Por outro lado, o julgamento do ex-presidente Lula mexeu com as esperanças de alguns. Há quem veja esse acontecimento como uma oportunidade para aprofundar mudanças no país. Tem que responder aos atos que fizeram contra o nosso povo. Principalmente também, uma reavaliação dessas nossas leis, né, contra a corrupção, a lei do menor e a lei de segurança, que isso é um passo muito importante para que toda a nossa sociedade, ela se mantenha para o bem do país. Tem uma esperança, sim, que agora com as eleições as pessoas reflitam mais, sabe, e a gente consiga, sei lá, vislumbrar uma esperança de candidatos mais dignos, mais éticos. Talvez esse seja um marco para mudar algumas coisas na história do nosso país, da nossa política, né. E após as manifestações, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana recolheu seis toneladas de resíduos somente no centro da capital entre a madrugada de terça e a de hoje. Já a Brigada Militar confirmou que vai manter até domingo o policiamento reforçado nas imediações do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no aeroporto Salgado Filho e também na rodoviária. Pouco depois de encerrada a sessão de ontem no Tribunal Regional Federal, os advogados do ex-presidente Lula concederam uma entrevista coletiva e contestaram o resultado do julgamento. Na sustentação oral e depois respondendo a perguntas dos jornalistas, Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula nos processos da Operação Lava Jato, defendeu o que chamou de nulidade da sentença do juiz Sérgio Moro e reiterou que o petista não é dono do imóvel do Guarujá. Para nós, a defesa, o que surpreende é principalmente o fato de depois de horas de leitura de votos não ser possível identificar um ato de ofício, um ato concreto ou a real vantagem e devida que teria recebido o ex-presidente Lula. Valesca Teixeira Martins ressaltou que as acusações contra Lula foram feitas por correus, que a princípio não teriam obrigação de falar a verdade, já que não são delatores. Delatores têm obrigação de falar a verdade e corroborar essas afirmações com documentos. A PGR afirmou que Léo Pinheiro não só não falou nada incriminador contra o ex-presidente Lula, como também não forneceu nenhum documento que corroborasse essas ações incriminadoras supostamente faladas pelo Léo Pinheiro. Cristiano Zanin Martins disse que falou com o ex-presidente depois da sentença dos desembargadores, mas só após a análise do acórdão, que ainda vai ser publicado, é que se pode falar do futuro político do petista. Se Lula quiser ser candidato, o julgamento realizado hoje não pode impedir que ele registre a sua candidatura. Com relação aos recursos voltados a impugnar a decisão de hoje, nós ainda precisaremos, após a publicação, ler os votos, verificar se há omissões, contradições e outros vícios e aí decidir se será caso de embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou então se é o caso de recursos destinados aos tribunais superiores. E o TRF4 recebeu hoje, no início da tarde, duas petições para que o ex-presidente Lula entregue o passaporte e não possa sair do país. As ações são de dois advogados, um de São Paulo e outro do Paraná. Não há prazo para decisão. O programa Debate TVE reuniu ontem quatro advogados especialistas em direito penal, constitucional e eleitoral. Eles avaliaram o julgamento e o processo contra Lula. Também projetaram o que pode acontecer depois que o TRF4 confirmar em definitivo a condenação do ex-presidente. Confira agora alguns destaques dessa discussão. Ainda sem a publicação do texto final do acórdão, a polêmica sobre as provas dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o triplex do Guarujá e a nomeação de diretores da Petrobras ainda dividiu os participantes. Pela leitura que se fez dos votos, atos que pudessem ser considerados, digamos, questionáveis do ponto de vista moral, juridicamente, na minha compreensão, eu não encontrei provas suficientes que liguem o ato de ofício, o famoso ato de ofício que seria a indicação de diretores com uma finalidade específica ao triplex que teria sido reservado. A prova testemunhal foi cabal aqui, porque foram testemunhas que estiveram, ou que são vizinhos lá no triplex, ou que estiveram dentro do próprio apartamento junto com o ex-presidente, que puderam chegar e dizer o seguinte, não, ele pediu para quebrar essa parede, fazer isso aqui, aquilo ali. De testemunha de ouvir dizer, ela não deve ser desconsiderada. E se nós vamos analisar de um aspecto técnico, processual e não político, este instrumento, sim, tem que ter validade, e o julgamento tem que prevalecer nesse sentido. A prova já está feita em 20, 20 e poucos processos julgados. É uma quadrilha sistêmica instalada no poder e que foi feita a prova, e que tem mais quadrilheiros soltos ocupando nessa república, e o povo está de olho nisso. E nós temos que ter condições de não reverter esse processo, de dar força ao Ministério Público e aos juízes, para que todos os quadrilheiros de todos os partidos compareçam às barras da justiça. A decisão unânime dos desembargadores no caso Lula, principalmente na pena de 12 anos e um mês, afasta a possibilidade de recursos por embargos infringentes. O que cabe agora nesse momento é uma fase recursal, chamada de embargos de declaração, onde em dois dias a defesa dele após a promulgação do acordo terá a possibilidade de impugnar determinadas partes dessa decisão. Passado isso, provavelmente os recursos serão submetidos aos tribunais superiores, dependendo da forma como foram conduzidos os embargos de declaração. E, como a doutora Vanessa mesmo disse, aqui o presidente Lula será convidado a cumprir pena a partir do momento em que se esgotar para ele a fase recursal aqui no TRF4. É que a prisão pode acontecer mesmo antes dos recursos nos superiores tribunais de justiça e federal. Essa foi uma instrução dada pelo presidente da oitava turma, desembargador Leandro Palsen, no final de seu voto comentada no debate. Assim que forem julgados eventuais embargos de declaração, o presidente Lula, ele já deu o recado, será preso. Especialmente num momento em que o STF promete, se inclina a rever esse entendimento, em favor da presunção de inocência. Então, achei, me chamou muito a atenção ouvindo o voto, porque me pareceu um simbolismo muito curioso. E o futuro eleitoral do ex-presidente Lula? Pela lei da ficha limpa, o condenado por tribunal colegiado fica inelegível a partir do dia subsequente à publicação do acordo. Para o especialista em direito eleitoral, isso vale independente dos recursos por embargos declaratórios. Questionou-se no Supremo Tribunal Federal e, de maneira muito intensa, no Tribunal Superior Eleitoral, se aquele que foi condenado, ainda que recorrendo da decisão, não teria sob si um dispositivo legal inconstitucional, porque ele teria o direito de recorrer, mas estaria inelegível. E o Supremo e o TSE entenderam que não, fica inelegível. É bem provável que essa matéria só deságue junto à Justiça Eleitoral, que é o foro competente para apreciar esse assunto, entre final de julho e início de agosto, que é o período no qual realizam-se as convenções e são encaminhados os documentos pertinentes para que se formatize ali o registro da candidatura. E lá no TSE, com o sorteio de um relator ou relatora, é que haverá um debate em torno desse assunto. E chegou a hora de conferir as notícias do dia no resumo desta quinta-feira. Polícia Civil realiza operação para combater o crime de lavagem de dinheiro praticado por traficantes que atuavam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia do Sul e Canoas. A polícia também confiscou bens imóveis e bloqueou contas dos 26 investigados entre pessoas físicas e jurídicas. Um homem foi preso. As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram 17 bilhões 790 milhões de dólares no ano passado, um aumento de 7,3% em relação a 2016. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o resultado positivo foi puxado pelos embarques de soja e automóveis. A China foi o principal destino dos produtos gaúchos em 2017. Segundo a FEE, o Estado fechou o ano em quinto lugar no ranking dos maiores exportadores brasileiros. E apesar do bom resultado com as exportações de soja e de uma das maiores safras da história, a renda dos produtores gaúchos encolheu 7% no ano passado. Um balanço divulgado pela Farsul revela que os preços pagos pelos produtos agrícolas diminuíram mais de 11% em 2017. As maiores quedas aconteceram no valor do arroz, milho, leite e soja. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda hoje, os gols da dupla Grenal na terceira rodada do Galchão. É daqui a pouco. E no quadro digital de hoje, o assunto é o mercado das agências digitais gaúchas. O nosso convidado é o Eric Formaggio, presidente da Associação Brasileira dos Agentes Digitais aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, Eric. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Tem uma campanha que a Abrade está fazendo que diz o seguinte, digital tipo exportação. Qual é o objetivo da campanha? O objetivo maior é fomentar o mercado digital no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui várias empresas que fornecem serviços digitais, não só para o Rio Grande do Sul, mas outros estados. A ideia da Abrade como representante associativa desses agentes é expandir o olhar do mercado para o Rio Grande do Sul. Nós temos aqui várias empresas que prestam serviços digitais para o Estado, para os municípios e para empresas aqui do Rio Grande do Sul e outros estados também. A ideia é que o próprio site da Abrade, ele possa ser utilizado para aproximar fornecedores dessas demandas de serviços, tanto interna aqui do Estado, mas de outros estados também. Promover novos negócios. Promover novos negócios. Sempre que a gente consegue promover esses negócios, principalmente em anos onde nós temos desafios econômicos, nós conseguimos gerar mais empregos e gerar receita, tanto para as empresas quanto para o próprio Estado. Por que se diz que o mercado gaúcho tem um DNA digital? Nós somos pioneiros em muitas ações digitais aqui no Brasil, tanto em inovação como o próprio ciclo associativo. A Abrade RS, ela é um exemplo de entidade que saiu fundando outras entidades pelo Brasil. A própria Abrade, hoje nós temos a Abrade Nacional, temos as Abrades em outros estados e nós somos uma das pioneiras e maiores em quadro associativo também. E quais são as novidades que estão surgindo aí nesse mercado, tanto quando a gente fala de demanda, como se referindo aí a novas tecnologias e oportunidades? Nós temos hoje não só novidades, mas coisas que se reforçam cada vez mais no mercado. Hoje nós temos a era da produção de vídeo, influenciadores digitais, conceitos como inbound marketing, entre outros que foram falados aqui no programa por associados da Abrade também. Que tem participado aqui do quadro Mundo Digital. Exatamente, exatamente. E é uma honra para nós poder colaborar. E a ideia até dessa nossa participação é essa, fazer com que o público possa conhecer um pouco mais essa área, principalmente os novos recursos de mão de obra que estão entrando para o mercado também. Porque nós temos uma demanda para angariar a mão de obra aqui para os nossos agentes também. Está certo, Eric. Muito obrigada pela sua participação e sucesso no trabalho com as agências digitais aqui do Estado. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite e até a próxima. Bom, agora a gente fala da chuva forte que atingiu o Estado nesta quarta-feira e deixou estragos em diversas cidades. Em Samanduva, no norte, choveu em torno de 130 milímetros em apenas duas horas. Aí não teve jeito. A água invadiu mais de 250 casas de acordo com o levantamento da Defesa Civil. Outra cidade que contabiliza prejuízos é Gravataí. Olha só. Olha só. Bom, agora a gente fala da chuva. amanhã, finalmente, o tempo firma na maior parte do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o sol volta a predominar na região metropolitana e no centro-sul gaúcho. Já no norte, podem ocorrer pancadas de chuva passageiras a partir da tarde. Mas não são esperados grandes volumes dessa vez. Vamos ver agora como ficam as temperaturas? No oeste, elas sobem bastante. Máxima de 32 em Santana do Livramento. Já em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 19 e 27 graus. E quem estiver curtindo a praia, lá em Torres, vai encontrar temperatura um pouco mais amena. Máxima de 26. Os gols da dupla Grenal na terceira rodada do Gauchão. A gente já volta. Agora sim, estamos de volta, porque é hora de conferir as notícias do esporte com a Cristiane Matos. O Gauchão chegou à terceira rodada e ela não foi muito boa para a dupla Grenal, Cris. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, de fato, a noite desta quarta-feira foi de derrota, tanto para o Grêmio quanto para o Inter. O Tricolor perdeu mais uma vez de virada no Estadual. Desta vez foi para a Avenida, lá em Santa Cruz do Sul. O curioso é que o ataque produz bem. Fez seis gols, uma média de dois por partida. Mas a defesa tomou nove gols, média de três por jogo. O Grêmio ainda não venceu no Gauchão e agora está na zona de rebaixamento. Já o Inter jogou pela liderança do campeonato. Saiu perdendo para o Caxias, lá no centenário. Buscou o empate ainda no primeiro tempo, mas tomou outro gol a cinco minutos do final. Olhe na tela aí para os gols desses dois jogos. Aos 35 do primeiro tempo, Jean-Pierre fez 1 a 0 para o Grêmio no estádio dos Eucaliptos. Na segunda etapa, Luiz Henrique, aos 15, empatou. Aos 25, Marcão virou para a Avenida. No final da partida, aos 46, Paulo Miranda empatou. Mas ainda deu tempo para o Totô marcar o gol da vitória aos 48 minutos. Final, Avenida 3, Grêmio na zona de rebaixamento 2. Está aí, então, mais uma derrota do Grêmio com o grupo de transição e a derrota do Inter, ambas acontecendo no apagar das luzes. E, Dalva, apesar da campanha ruim do Tricolor, o grupo principal segue em pré-temporada e só fará sua estreia em fevereiro. E, nesta rodada, também tivemos o primeiro jogo válido pela Recopa Gaúcha. O Novo Hamburgo, atual campeão do estado, jogou lá no Passo da Areia contra o São José, campeão da Copa Paulo Santana. Como é que foi esse jogo, Cris? Aliás, como foi toda essa rodada, além da dupla Grenal, no Gauchão? Pois é, foi bem movimentada, Dalva. Em cinco jogos desta quarta-feira, a gente teve cinco vitórias. Vamos dar uma olhada, então, nos resultados e na classificação do Gauchão. Além dos jogos da dupla, que já falamos como foi, a gente teve o Vovô São Paulo perdendo para o Cruzeirinho de Porto Alegre, lá em Rio Grande. Primeira vitória do Cruzeiro no Gauchão. Quem venceu também foi o Chavante em Pelotas, 1x0 sobre o Veranópolis. Grande campanha do Brasil com três vitórias em três jogos. E, fechando a quarta-feira, tivemos a vitória do Zequinha sobre o Novo Hamburgo, 2x1. O time do Passo da Areia larga na frente na disputa da Recopa Gaúcha. O jogo da volta vai ser só em 11 de março. Para fechar a rodada, daqui a pouquinho, às 7h30, a gente tem o Juventude visitando São Luís, no estádio 19 de outubro, lá em Ijuí. Vamos ver agora a classificação? Com o triunfo sobre o Inter, o Caxias segue 100% neste estadual e com um bom saldo de gols. Logo atrás, vem o Chavante com o mesmo número de pontos, mas com um saldo menor. O Inter ficou em terceiro com seis pontos, junto com o São José. Avenida Juventude, Veranópolis e Cruzeirinho fecham a zona de classificação. E na zona de rebaixamento, as surpresas. O Grêmio, que só fez um pontinho na primeira rodada, e o atual campeão, o Novo Hamburgo. Ambos os clubes, e mais o São Luís, são os três que ainda não venceram neste gaúcho. Bom, Cris, também tem uma notícia, uma notícia para o futsal gaúcho, que é boa, é isso? É, bem boa, Dalva, exatamente isso. Uma baita notícia para a Serra Gaúcha. Isso porque a Comebol anunciou que a sede da próxima edição da Copa Libertadores da América de futsal será Carlos Barbosa. É isso aí, a cidade da ACBF vai receber o torneio com as 12 melhores equipes do continente no final de abril. A ACBF não só vai ser anfitriã, como também é a equipe que vai defender a manutenção do título. No ano passado, os serranos conquistaram o Penta Campeonato Continental e agora vão em busca do Hexa em casa. Ao todo, vamos ter três representantes brasileiros na competição, mas que ainda não estão confirmados. Eles vão ser conhecidos apenas depois da Supercopa, torneio brasileiro, que será disputado em abril. O sorteio dos grupos e as datas dos jogos... É, é o sorteio dos grupos e as datas dos jogos da Libertadores. Eles vão ser divulgados nos próximos dias. Vamos ver os gols do Inter, então, porque ficaram faltando e agora a gente vai conferir. Aos 35 minutos do primeiro tempo depois do ataque, Grenat, o volante colorado, Gabriel Dias, marcou contra, sem chances para o Danilo Fernandes. Caxias, 1 a 0. O empate do Inter veio ainda na primeira etapa, aos 41 minutos. Potker deixou tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, aos 39 minutos, o estreante Alex William, de Canhota, definiu o placar no centenário. Caxias, três jogos, três vitórias e na liderança do Gauchão, 2, Inter, 1. Pois é, a gente viu aí, então, os gols do Inter, né, Dalva? Os gols do Caxias também, o Caxias que acabou vencendo aí no último minuto. O Inter que está fazendo uma mescla, né, porque joga alguns jogos com o time considerado titular. Outros jogos, o Odair Hellman está colocando os chamados reservas e ele está aproveitando para fazer, tipo, um vestibular, sabe, Dalva? Quem se dá bem aí para ele poder realmente dizer qual o time titular do Inter nesse início. O Grêmio também não começou com o time certo, né, ou melhor, com o time titular. Exato, o Grêmio, como teve a disputa da Libertadores, enfim, do Mundial, os jogadores acabaram se reapresentando só na semana passada. Então, seguem fazendo a pré-temporada e está mantida a data, vai ser dia 3 de fevereiro, que o time titular do Grêmio vai fazer a sua estreia no Gauchão. Está certo, Cris. Então, amanhã a gente espera você com mais notícias, notícias da rodada do fim de semana. Exatamente. Amanhã, então, a gente vai falar sobre a rodada do final de semana, todos os jogos aí do Gauchão 2018. Uma boa noite para você e boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, então, até lá. Boa noite. Tchau. Ele foi o samba no pé, a simpatia na alma. Dizer que era fácil arrancar gargalhadas daquele fanfarrão é mero eufemismo. O nosso amado Cobrinha reluzia sorrisos a metros de distância. No sambódromo sempre foi imperadores, já no campo vestiu um manto colorado. E em cada um desses momentos, carregava no peito o amor à TV pública. A palavra, ele é meu amigo. Todos os dias que eu chegava, como hoje, eu arrumava o equipamento para ele. E a gente saía junto. Então assim, para nós vai ser uma perda muito grande. Nos corredores da TV, transmitiu sua história e a história da cultura do povo gaúcho. Dos 68 anos de vida, 37 foram na TV pública com suas lentes incansáveis. Como repórter cinematográfico do Estação Cultura, Cobrinha participou praticamente de todas as coberturas do Festival de Cinema de Gramado. Hoje é um dia muito triste para a gente aqui da TV, mas eu quero falar com alegria. Porque o Cobrinha, ele sempre foi muito ligado à cultura. Além de ele fazer as reportagens conosco, catar as imagens, depois ele ia assistir as peças. Ele falava com os atores, ele ia nos lançamentos, ia nas exposições. O Cobrinha, ele tinha uma memória incrível. Durante o período de carnaval, por exemplo, nas nossas coberturas, eu sempre fazia questão de ver com ele as informações do carnaval, por onde aqueles destaques das escolas tinham passado. Também ao longo de 20 anos, brindou aos telespectadores com imagens que traduziam toda a elegância e a sensibilidade cobrindo os concertos da OSPA. Os prêmios no decorrer da trajetória eram contados com orgulho, como a primeira edição do Assorianos de Literatura e a de Teatro. Mas com certeza, a premiação mais importante foi o respeito dos colegas. Falar do Cobrinha é muito fácil, ele era um cara extremamente competente no trabalho, amigo, sem medir esforço para ajudar os outros, extremamente gozador. O mais difícil é perdê-lo. Ele ensinou muita coisa para a gente, muita lição de vida, sabe? Um cara experiente, feliz, sempre feliz, eu sempre vou ficar com aquela imagem dele, do sorriso dele, das gargalhadas dele, entendeu? E outra coisa é que eu trabalhei também no último dia da vida dele. Eu estava junto, sabe? Por um lado, eu fico feliz de estar ali no primeiro dia com ele, no último dia da vida dele e trabalhar com ele. Eu me sinto honrado por isso. A maneira como nos deixou, de súbito, entristeceu a todos, nos fez lembrar a fragilidade da vida. Cobrinha deixa a esposa de ir-se, duas filhas e uma neta, além de uma legião de amigos e admiradores. Agora, nosso querido Carlos Alberto dos Anjos vai cantar suas marchinhas em outro lugar e permanece vivo na memória da Fundação Piratini. Cobrinha, que foi meu parceiro em muitas coberturas, entradas ao vivo, o colega e amigo que vai deixar muita saudade. Fica aí a nossa homenagem. O Panorama volta amanhã. Até lá. O Panorama volta amanhã.